Tá suja a maquininha galera, aí ó, isso daí é 2012, tá trabalhando uma obra longe aqui, aqui não tem como lavar, tá, aqui no Rio o tempo tá fechado, tá aí ó, eu vim resolver um problema aqui de parte elétrica e sujeira em filtros e já solucionei o problema aqui, tá, tô acompanhando agora a movimentação dela aqui, o trabalho dela, pra mim depois poder ir embora, pra ver se tá tudo certo, se vai funcionar tudo normalmente, entendeu? Esse é o Robertinho, comédia, parceiro, funcionário da empresa aí. A máquina tá precisando de uma boa lavada. A máquina tá precisando de uma boa lavada. A máquina tá precisando de uma boa lavada. Obrigado.